A piscicultura foi a atividade escolhida por pequenos agricultores do município de Novo Barreiro, no norte do estado. O investimento está valendo a pena e gerando renda para as famílias, como mostra esta reportagem. Como forma de geração de renda, famílias de pequenos agricultores de Novo Barreiro, município localizado no norte do estado, estão investindo na atividade da piscicultura. Num total de 20 hectares, são 36 famílias envolvidas com a atividade, produzindo em 58 açudes uma média de 20 mil quilos de peixe por hectare, entre tilápias e carpas. Apenas este ano, foram 18 açudes construídos no município e mais de 280 mil alevinos foram entregues aos produtores. No interior do município, o casal de agricultores Marlene e Sérgio Lamperte, há cerca de um ano apostaram na piscicultura. Uma atividade, segundo eles, de fácil manejo e uma boa forma de complemento na renda. É, na verdade, é mais um sonho de criança, né, que cada um tem, né, e nós, depois de ficar velho, aposentado, tem que ter uma atividade mais fácil, né, que não seja tão pesada. E daí a ideia é agora ficar com os peixes, né, em vez de ter as vacas de leite, né, e mais trabalhoso, ficar só com a piscicultura. E é uma renda boa, é viável para a família. É, eu acho que é pelo menos até agora, que deu para anotar. Acho que sim. A rotina da atividade da piscicultura, como é que é para vocês, assim, é muito pesado, é uma mão de obra muito forçada ou é tranquilo? Não, é uma coisa bem tranquila. Tu faz só o dia que tu quer e a hora que tu quer, depois que tu termina teu serviço, o resto tu pode fazer também. Não atrapalha, só é uma coisa que tu dá um... tu senta lá e te sente bem, né, e daí tu vai pescando e vai fazendo. Não é uma coisa, assim, que um diz, é difícil, né, não é uma coisa bem boa de fazer. Pelo menos para nós é muito bom. Eu gosto. Com o incentivo da Emater, a família Lamperte está evoluindo na atividade. Marlene passou a filetar as tilápias e comercializar o produto com maior valor agregado. A família do Sérgio e da Marlene aqui já eram assistidos do nosso, da Emater tradicional, né, nos grãos e leite. Aí, quando eu cheguei aqui na propriedade, eu vi o açudei, né, daí eu até, né, falando com eles aqui, eles falaram para o filho deles para investir. Foi investido, foi refeito o açude, né, foi arrumado e aí nós colocamos a tilápia aí, que é um projeto que eu gosto muito da piscicultura e nós no município a gente introduziu esse projeto. E hoje estamos aqui na propriedade deles muito satisfeitos, porque além de produzir o peixe, eles estão fazendo filé. Isso aí que está agregando renda nessa propriedade. Nesse açude aqui foi colocado 5 mil tilápias, 5 mil alevina. Nós temos em torno de uns 3 mil quilos de peixe vivo. Eles fazendo filé, vai dar uns mil quilos de filé. Vendendo a 20 reais que estão vendendo hoje, vai dar uns 20 mil reais. Eu sempre assim, ó, o lucro médio, eu sempre falo que é 1 real por peixe colocado dentro do açude, médio. Mas aqui eles fazendo o filé, eles vão ganhar no mínimo 3 vezes mais do que o tradicional que o pessoal vende para as agroindústrias aí, né. O pessoal vende para as agroindústrias, eles, hoje estão, o pessoal está pagando em torno de 4 reais o quilo vivo. Então, mesmo assim, se eles têm 3 mil, 3 mil e poucos quilos, iriam fazer 12 mil reais. Fazendo filé, vão fazer 20 mil reais. A filetagem ainda é um processo artesanal, que a agricultora aprendeu com o técnico da Emater. Mas o resultado está atraindo cada vez mais consumidores. A gente veio aqui, fizemos uma demonstração de filetagem. A Mariana nunca imaginou, né Mariana, pode dizer, nunca imaginou em fazer filé. Não tinha nem noção como é que ia ser feito, né. Aí vieram, porque tinha a feira do peixe, né. Daí ele veio e me ensinou a fazer, que é daí que eu fiz. E deu certo. A Mariana daí, tocou ela mesmo, né. Ela começou a fazer, daí ela começou a fazer, na Semana Santa já vendeu para todo mundo. O pessoal faltou filé e aí foi indo. Hoje a propriedade já está, o pessoal já é referência para comprar filé aqui no município. Então, é um investimento que deu certo aqui. Em Novo Barreiro, o consumo de peixe está ganhando cada vez mais adeptos. Hoje, o alimento já faz parte do cardápio escolar. Foi um dia que eles falaram de botar isso para a merenda escolar, mas nunca que eu ia pensar que isso ia ser uma realidade, né. Só pensava que podia ser, daí depois agora já está acontecendo, né. Que nós estamos fazendo os filé e estamos levando para os colégios, entregando. A piscicultura em Novo Barreiro se tornou uma atividade complementar, que está garantindo renda para os agricultores familiares. O baixo custo de implantação, a facilidade no manejo e os bons resultados são as razões que levam os agricultores a apostar na piscicultura. A equipe da EMATER está preparada para receber e auxiliar os agricultores interessados em investir na atividade. E o peixe não tem seca, não tem enchente, não tem nada. Ele está aí, se você não é que nem os suínos ou que nem o gado de leite, se você não tirar o leite lá na hora certa, né, dá problema. O peixe, se tu não pode tratar naquele dia, faz um monte de um dia, né, ele fica dois, três dias, é tranquilo. Então é uma atividade, por isso que eu gosto muito dessa atividade. É uma grande alternativa, principalmente para os nossos pequenos agricultores. Vamos botar a filézinha daí. Feito aqui, né. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim.